Perfeito galera, então aqui ó, parte 2, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Neu de Leão, isso tá no site dele ainda, ó, dcvcorp.com.br, o site desse camarada aqui, tá? Veja aqui a data, ó, 11 de março de 2017, vamos ver aqui, Irineu de Leão, tá? Irineu de Leão, ano 180 d.C. Veja o que que é a manipulação, a manipulação é uma coisa terrível, a manipulação ela tem esse poder de fazer com que o engano ele venha a ser propagado com muita força, e a gente vai ter que estar muito atenta, gente, tem que estar muito atenta, vamos lá, Irineu por volta de 180 d.C., segundo ensinou Irineu, todos os cristãos maduros seriam pré-milenistas, perfeito. Os pré-milenistas acreditam em uma futura tribulação de 7 anos, sim, eles acreditavam, com o surgimento do anticristo, e isso imediatamente antes de um reino literal de mil anos de Jesus Cristo, o qual começaria logo após a derrota de Cristo. Legal, é isso aí. Vai usar aqui os textos, né, de Irineu de Leão, quantas vezes o texto não tá coladinho assim desse jeito, tá? Se você for ver lá, no início do capítulo tá falando isso, e no meio do capítulo ele escreve o que tá aí em vermelho, tá? Não tá nem com reticências aqui, mas a ideia é essa aí mesmo. Tudo bem, vamos continuar. Irineu pode ou não estar correta em suas interpretações, eu não estou debatendo isso aqui, mas quando, só quando falar de pré-tribulação, ele diz que ele tá correto, né, filhão? Tudo bem. Mas quando ele ensinava que a ordem dos eventos era de que haverá uma ressurreição física, então o reino milenar, então os novos céus e a nova terra e a nova Jerusalém. É importante ressaltar que ele tinha a convicção de que esses eventos todos eram literais. Bom, você percebe que ele não entra no mérito de ficar sete anos no céu. Por que ele não fala isso? Porque Irineu não ensina isso. Por isso que ele não coloca essa ordem aí. Irineu vai colocar, porque Irineu não é pré-tribulacionista, tá? Olha só, Irineu entendeu exatamente a partir das escrituras de que o Império Romano se dividiria em dois impérios, separados antes que ele fosse dissolvido. Irineu escreveu essas previsões por volta do ano 180 d.C. O Império Romano tornou-se cristão apenas em 325 d.C., dividido em duas partes, Roma e Constantinopla, somente em 395 d.C. e dissolvido em 476 d.C. Ele coloca aqui um texto. Eu não vou entrar nessa questão aqui dos impérios, que não é o que me interessa aqui agora, tá? Mas vamos pular aqui, que ele vai falar aqui do urso e tal. Vamos ver aqui aonde eu quero chegar. Vamos lá. Vamos partir daqui, irmãos. E ele também ensinou que o Império Romano viriam as dez nações, simbolizadas pelo chifre e dedos dos pés. O décimo primeiro chifre seria o próprio anticristo, que então destruiria três das nações e se tornará o líder das sete restantes. Ok. Legal. O quarto reino visto por Daniel. Aí já tem um dedinho dele aí. Daniel é Roma. Se você for entrar aqui no livro dele, livro 5, capítulo 30. Com efeito, João nos deu a conhecer o número do nome dele para que estejamos atentos à sua vinda, sabendo que é, mas passou sob silêncio o nome, porque não era conveniente que fosse anunciado pelo Espírito Santo. Se o tivesse anunciado, talvez tivesse que durar por muito tempo, mais visto que foi e já não é, e que sobe do abismo para ir à perdição. Como se nunca tivesse vindo. Assim, o nome dele não foi anunciado. Com efeito, não se anuncia o nome de quem não existe. Ora, depois que o anticristo tiver destruído todas as coisas desse mundo, reinado, ter reinado três anos e seis meses, e tiver assentado no tempo de Jerusalém, o Senhor vira do alto do céu, sobre as nuvens, na glória do Pai. Olha, isso é pré-tribulacionismo, gente. Olha, preste atenção. Ora, depois que o anticristo tiver destruído todas as coisas neste mundo, reinado três anos e seis meses, e tiver assentado no tempo de Jerusalém, o Senhor vira do alto do céu, sobre as nuvens da glória do Pai, e lança-lá no fogo, no lago de fogo, com todos os seus seguidores. Para os justos, trará o tempo do reino. Este é o repouso do sétimo dia, santificado, e dará a herança prometida, aquele reino de Senhor, ao qual muitos virão do Oriente e do Ocidente para se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Aí o pessoal pega esse texto aqui, de assentar com Abraão, Isaac e Jacó. Diz eles que assenta a ceia das budas do Cordeiro, pega esse texto e coloca para ficar lá no céu. Só que o que ele está dizendo é o seguinte, depois que o anticristo se manifestar, o que vai acontecer? Nós vamos nos assentar, aliás, depois que o anticristo se manifestar, voltar a Jesus, certo? Nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, para ceiarmos, assentar à mesa com ele. É o texto que ele está dizendo. E os pré-tribulacionistas usam esse texto, de assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, para dizer que estaremos lá no céu, com ele sentado à mesa, participando das budas do Cordeiro, da Santa Ceia do Senhor. Lá no céu, enquanto o coro está comendo aqui embaixo. E o Neu de Leão usa esse texto para dizer que nós vamos nos assentar à mesa, vamos tomar da Santa Ceia, sim, com Abraão e Isaac e Jacó, depois da manifestação do anticristo, que é quando Jesus vem e reúne toda a igreja. Ele é pré-tribulacionista, por acaso? E não tem nada de Roma ali escrito, né? Vamos lá. Para Irineu, o fim dos tempos começaria quando Israel retornaria como uma nação, ou queria desencandear uma série de profecias a serem cumpridas, ajudando-nos a interpretar corretamente o resto das profecias. Olha a manipulação. Daniel, o profeta, diz, fechai as palavras... É isso aqui, usando o texto de Leão contra as heresias, livro 4, capítulo 26. Depois vamos ler lá. Fechai as palavras e cera o livro até o tempo da consumação, até que muitos aprendam e o conhecimento seja completado. Pois, naquele tempo, quando a dispersão tiver sido completada, eles saberão todas essas coisas. Se você for ler o texto aqui, olha o que o escritor coloca. Irineu está se referindo aqui ao renascimento de Israel que ocorreu em 1948 pela primeira dispersão. Olha o texto aqui. Põe o selo sobre essas palavras. Sela este livro até o tempo do cumprimento, até que muitos aprendam e se cumpra o conhecimento. Quando terá chegado ao fim a dispersão, eles entenderão todas essas coisas. E ele vai concluir. Toda profecia antes que se cumpra é enigmática e ambíboa para os homens. Mas chegando o tempo e cumprido o que foi predito, então as profecias têm sentido líquido e certo. Por isso, quando em nossos dias os judeus lêem a lei, é para eles como ler um conto, porque não tem a noção completa acerca da venda do Filho de Deus na natureza humana, mas quando lida pelos cristãos é a tesoura escondida no campo, revelado e explicado pela cruz de Cristo, que revela a sabedoria de Deus e suas economias acerca dos homens. E ele não está falando nada de dispersão. Ele usou um texto para dizer que as profecias, enquanto não se cumprem, elas ficam escondidas. Mas depois que se cumprem, elas ficam inteligíveis. Profecias que aos judeus ainda estão escondidos. Para nós que temos o Espírito Santo, nós temos a revelação dessas profecias. E aí, o escritor aqui desse site, ele pegou esse texto e disse que a dispersão, quando ela tiver sido completada, ou seja, referindo aqui ao renascimento de Israel, ocorreu em 1948, pelo fim da dispersão, eles saberão todas essas coisas. ele colocou palavras na boca de Irineu e Irineu não disse nada disso. Até porque, até porque, olha que interessante, vamos ler direto da Bíblia, porque Irineu de Leão, ele une dois textos. Se você for ver aqui, ele vai unir dois textos. Ele vai pegar isso daqui e vai unir dois textos. E isso está aqui embaixo. Ele vai unir Daniel 12, verso 4 e o verso 7. Perfeito? Para poder chegar à síntese de uma ideia. E aí, o que o Camargo de Leão fez? Ele pegou essa síntese dessa ideia e resumiu segundo o entendimento dele. Mas olha o que o texto diz. E tu, Daniel, em certas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Então, eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e o outro lado à beira do rio. E ele disse a um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Quando será o fim dessas maravilhas? As maravilhas que se você for no contexto vai falar das aflições de Israel. E eu vi um vestido de linho que estava sobre as águas do rio o qual levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria parar um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E tem versões que dizem quando terminar de destruir o poder do povo santo. Todas essas coisas serão cumpridas. Destruir, espalhar. Aí, o camarada foi na onda de ler segundo a interpretação de Irineu, que Irineu não interpretou nada do que ele falou, mas ele pegou a tradução de Irineu e colocou lá no site dele como que se dispersão fosse a melhor traduzida. Olha só. E ele tirou as palavras poder do povo santo. Olha aqui. Pois naquele tempo quando a dispersão está vendo aqui, cadê o poder do povo santo aqui? Olha. Quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Quando a dispersão tiver sido completa, ela mesma, eles saberão todas essas coisas. E se saberão todas essas coisas, é aqui. E todas essas coisas serão cumpridas. você percebe? E ele fala assim. Pois naquele tempo, quando a dispersão tiver sido completada, aí ele vai e entra na onda de Irineu. Irineu, ele corta algumas palavras que estão ali, ele não fala algumas palavras que estão ali, e o camarada pega o texto de Irineu, coloca ali como se o que Irineu estivesse querendo dizer era isso, só que o contexto de Irineu não fala nada sobre isso, mas ele pega esse texto do contexto de Irineu e escreve isso como se tivesse isso na mente dele. Mas quando você pega o livro de Irineu e lê, você vê que ele está pegando aquelas partes de textos selecionados para dizer que a gente não pode ficar tentando adivinhar as coisas, porque no tempo certo se cumpre. E o que os judeus não sabem, nós sabemos porque temos o Espírito Santo. Ponto. é só isso que está querendo dizer. Aí o camarada pegou o texto de Irineu e aqui ele pega quando tiver dispersão tivesse sido completada como se isso aqui fosse o correto. Quando na verdade o texto tem isso aqui, espalhar aqui é dispersar ou destruir o poder do povo santo. O poder do povo santo. E aí ele vai e pega isso aqui como se fosse uma verdade tivesse sido completada eles saberão todas essas coisas. E o texto está falando que é no final, depois se cumprir um tempo, tempos e metade de um tempo, é no final. É só ler a Bíblia, irmãos. É só ler a Bíblia. É que dificuldade. Mas o pessoal quer ficar aqui nos sites. A igreja em geral se tornará então apóstolos. É a interpretação dos camaradas. Então a igreja verdadeira será arrebatada. É a interpretação dos caras. A igreja apóstola está na terra, tem uma igreja verdadeira, uma igreja falsa. Antes que a tribulação comece, o anticristo fará cumprir uma aliança por sete anos no final da qual ocorreria a segunda vida de Cristo, a terra e o início do reino milenar. Irineu não está falando nada disso, ele mesmo disse que Irineu não disse isso. Esse texto aqui está totalmente desconectado. Ele pega um texto que está explicando uma coisa, ele quer explicar segundo o entendimento dele, e aí cria essa barra dessa heresia que não tem tira os versos que tem na Bíblia, não coloca, faz uma salada doida aí. Além desse esboço básico da profecia, profecia, um esboço básico da profecia, Irineu acrescentou alguns detalhes muito úteis. Uma é de que o nome do anticristo é igual a 66, quando mesmo fosse escrito em grego. Outra é de que o anticristo nasceria da tribo de Dan. Em segunda e terceira licenças, a queda é uma apostasia, virá templo literalmente reconstruído. Tudo bem. Em Mateus 24, a abominação fala por Daniel. Falada por Daniel, é o anticristo sentado no templo como se fosse Cristo. A abominação começará no meio das septuais das semanas de Daniel e durará por três anos e seis meses literais. O pequeno chifre é o anticristo. Perfeito. Irineu, ele acredita nisso mesmo. Tá? Ele acredita nisso mesmo. Sobre o pré-tribulacionismo, Irineu escreveu. Agora é para a gente rir, hein, galera? Agora é para a gente rir. Ó, sobre o pré-tribulacionismo, Irineu escreveu. Quando no fim essa igreja será repetidamente arrebatada disto, então é dito, haverá tribulação, como não houve desde o início nem haverá. Será que é isso que está escrito lá? Vamos para lá. Como o capítulo 29 é um capítulo pequenininho, eu vou ler ele aqui então para você. Diz assim, recapitule em si todas as iniquidades. Nos livrou precedentes, expusemos os motivos pelos quais Deus permitiu que acontecessem essas coisas e mostramos como todas elas se cumpriram em benefício do homem que se salva, amadurecendo o livre arbítrio. Olha aí, gente, calvinismo não existia e esse livro é contra as heresias. Para a imortalidade e tornando-os mais aptos para a eterna submissão a Deus. É por isso que a criação está submetida ao homem, porque não é o homem que foi feito para ela, mas ela para o homem. Até os pagãos que não levantaram os olhos ao céu não agradeceram o seu Criador e não quiseram ver a luz da verdade, escondendo-se como ratos cegos nas profundezas da sua loucura, foram justamente considerados como gota que cai do balde ou como um grão de pó nos pratos da balança e como nada. Úteis para os justos quanto o poder ser uma espiga para o crescimento do trigo ou uma palha para o fogo que derrete o homem. Por isso, quando no fim, de repente, a igreja será levada daqui, haverá, como está escrito, uma tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Olha o que ele escreveu aqui. Quando no fim essa igreja será repentinamente arrebatada disto, então é dito, haverá tribulação como nunca houve desde o início nem haverá. Eu fico triste porque comentários como esse aqui, isso é genial, é lindo demais. Saber que tanta informação estava escondida e que no tempo certo estão voltando ao conhecimento da igreja. Sei que devo manter a calma e analisar tudo, mas que fico e dos armados fico. Parabéns. Olha o outro aqui. Eu creio dessa forma, sempre acreditei, fui alvo no Facebook no passado, de muitas críticas. Agora me parece que muitos deixaram de esconder suas crenças e os que não acreditavam passaram a acreditar porque estão sentindo e vendo que as coisas serão mais terríveis do que se pensava. Vamos ler o contexto, gente. De novo. Por isso, quando no fim de repente a igreja será levada daqui, haverá como está escrito uma tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá, será a última prova dos justos e os vencedores serão coroados com a incorruptibilidade. Qual é a última prova dos justos que serão coroados com a incorruptibilidade? A tribulação que nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Ou você acha que a última prova dos justos é o arrebatamento? Você quer ler mais? Eu leio mais para você. Por isso, na besta que há de vir, haverá a recapitulação de toda iniquidade e de todo engano para que todo o poder da apostasia que se ajuntou e recolheu nela seja lançado na fornalha ardente. Por esta razão, o número de seu nome será justamente 676. Recapitulando em si toda a mistura do mal que se desencandeou antes do dilúvio, em consequência da apostasia dos anjos. Noé tinha 600 anos quando se precipitou o dilúvio na terra, destruindo a rebelião da terra por causa da geração perversa nos tempos dele. Recapitulando também toda a falsidade que houve depois do dilúvio. Aquela que recomendava o culto dos ídolos à matança dos profetas e o suplício do fogo infligido aos ruxos. Com efeito, a estátua construída por Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura e 6 de largura e por se terem recusado a adorá-la Ananias, Azarias e Misael foram lançados na fornalha acesa profetizando com o que lhes acontecerá a prova do fogo a que serão submetidos os ruxos no final dos tempos. Ele era pré-tribulacionista? Vamos continuar. Aliás, toda essa estota foi a prefiguração da vinda daquele que pretendia se fazer adorar por absolutamente todos os homens. assim, os 600 anos de Noé na época do dilúvio que se deu por causa da apostasia e o número dos côvados da estátua por causa do qual os juros foram lançados na fornalha acesa e dicam o número do nome daquele em que será recapitulada toda a apostasia a injustiça a iniquidade a pseudoprofecia e o engano de 6 mil anos por causa dos quais acontecerá o dilúvio de fogo. Irmão, é isso. Você não vai ver ali nos pais da igreja ninguém ensinando o pré-tribulacionismo. Você não vai ver ninguém ensinando. Eu só fiquei devendo um texto do Cipriano, mas é porque eu não achei aqui esse tratado. Ele não escreveu só um tratado. Ele escreveu mais de um tratado. Ele escreveu outros tratados. E eu não consegui achar esse tratado aqui, mas você observou que ele acreditava em um outro texto desse, que é o contexto desse aqui, que ele acreditava que a igreja teria que vencer o anticristo para não temer, porque o senhor iria vingar o anticristo e que se ela morresse nas mãos da besta, não negando a marca da besta, fica tranquilo, porque não tem quem matar, mas que mata o corpo. Mas eu vou deixar aqui com vocês, eu recomendei aqui para vocês, tem um livro aqui, de Cipriano de Cártaro, que é o mesmo aquele que escreveu, que ele fala aqui, nesse livro, acerca das calamidades que um filho de Deus pode passar nas mãos anticristo, porque isso é glória para o senhor. Vou ler só um trechinho e diz assim, assim o apóstolo Paulo depois de naufragios e flagelos, depois de muitos e graves instrumentos da carne e do corpo, disse não ser afligido, mas corrigido pela diversidade de forma que quanto mais fosse atormentado, mais verdadeiramente seria aprovado. Foi-me dado, disse ele, um estímulo da carne, um enviado de satanás que me esbofeteie para que me venha a sobrevescer. Por isso, três vezes pedi ao senhor que fosse afastado de mim e o senhor me disse, basta, a minha graça, pois a sua força se aperfeiçoa, pois a força se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o portanto interrompe uma calamidade, uma fraqueza, uma enfermidade, então nossa força se aperfeiçoará. Então a fé que perseverou na tentação será coroada conforme está escrito. O vaso se prova na fornalha de os justos no sofrimento da tribulação. Ah, mas não é grande tribulação. Não tem problema. Você vai ler aqui sobre o anticristo. Olha ele falando sobre o anticristo aqui. Assim, irmãos, gentíssimos, somos imprudentes e ingratos em relação aos benefícios divinos, pois nem reconhecemos o que nos é dado. Eis que partem em paz seguras de sua glória, virgens prudentes, não temendo mais a ameaça da corrupção e do lupaná do anticristo que está prestes a vir. Ou seja, pessoas que morreram, morreram mesmo fisicamente. Eis que os meninos fogem do perigo da idade incerta e alcançam sem risco o prêmio da castidade e inocência. Eis que a jovem esposa já não teme a tormenta e evita pela morte prematura o temor da perseguição e das suas mãos dos algozes cruéis. Ele vai dizer aqui como que é proveitoso e necessário passar pelas horríveis e fonexa põe à prova a justiça de cada um e experimenta o espírito dos homens. E vai falar sobre muita coisa aqui dizendo que a importância da gente passar por essas tribulações porque isso nos aperfeiçoa. Somos acrisolados. E aquelas mulheres que acabaram morrendo ali que segundo está dizendo o texto morreram evitando assim passar pelas tribulações e as ameaças das corrupções do lupaná do anticristo que estava por vir. Mas por quê? Porque elas faleceram elas morreram tiveram uma morte prematura. O temor da perseguição e das mãos dos algozes cruéis. Então na verdade eu queria ter lido esse texto aqui mas infelizmente eu não pude lê-lo pelo fato de eu não ter achado mas você pode perceber pelos outros textos que Cipriano ele acreditava numa perseguição futura e vida e vida do anticristo e que não era para nós temermos mas lutarmos numa grande disputa né incorrupta com uma fé sã com uma coragem devotada porque somente assim a gente conseguiria alcançar a coroa. então temos aí bastante material para a gente poder verificar através da da história da igreja que ela não cria no pré-tribulacionismo e eu vou deixar aqui um bônus para você porque eu sou um cara muito legal tá vou deixar aqui um bônus para você agora olha o bônus que eu vou deixar aqui para você Edward Ewing e Margaret McDonald talvez você tenha ouvido a respeito do movimento evinista conhecido como sendo da igreja católica apostólica a enciclopédia britânica volume 12 publicada em 1966 páginas 648 e 649 descreve Edward Ewing e a controvérsia de seus ensinamentos na Escócia e Inglaterra no ano de 1800 Ewing foi excomungado pelo presbitério de Londres em 1873 e condenado e disposto do ministério da igreja da Escócia por causa de seus ensinamentos no que concernem a pecabilidade da humanidade de Jesus mas também foi ele quem deu início ao ensinamento acerca do arrebatamento da igreja depois de uma jovem escocera chamada Margaret MacDonald ter entrado em transe e descrito uma visão em que dizia ver os santos deixando a terra por ocasião do retorno do Senhor antes da tribulação este seu transe e visão aconteceram na primavera de 1830 enquanto morava em Porte Granskow na Escócia esta sua revelação foi registrada no livro escrito por R.N. Norton impressa em Londres em 1861 contudo antes disso a igreja esclarecida pelos apóstolos sempre pregou o que passaria pela tribulação vitoriosamente não há qualquer registro da teoria da fuga pelo arrebatamento ter sido pregada antes de 1830 em 30 de abril de 1831 a senhora J.B. Cardale que mais tarde se juntou à igreja de Irving pronunciou uma revelação pessoal numa reunião de oração repetindo a revelação de Margaret MacDonald acerca do arrebatamento antes da tribulação foi desta suposta revelação que a doutrina e a fraseologia moderna tiraram essa teoria e a conservaram de pé ela não veio das escrituras mas do que falsamente fingiu ser o espírito do senhor Eduard Irving acentou esta doutrina que foi ensinada nos encontros proféticos de Paul Cost é o Paul Air Cost House me perdoa o meu inglês na Irlanda muito frequentado por John Derby organizador do movimento Irmãos Plymouth o ponto de vista de Irving influenciou Derby Macintosh Schofield cuja bíblia notada popularizou então a nova teoria assim portanto vemos que foi de uma jovem que originou esta ideia isso está registrado dessa forma na página 15 do livro de Norton sobre a igreja católica apostólica Derby Schofield acompanhados de Cláudice Larkin e seus mapas começaram então a ensinar essa nova teoria que no ano de 1900 alcançou sua máxima popularidade muitas escolas na época usavam os livros de Larkin como roteiro para o estudo da teoria do arrebatamento do escape em 1947 mas neste mesmo roteiro também tinham declarações contra o derramamento do Espírito Santo e o falar em línguas como sendo inspirados pelos demônios olha que ironia do destino os camaradas que falaram sobre e que idealizaram essa ideia que hoje faz parte da espinha do sal da Assembleia de Deus os seus fundadores não criam no dom de línguas porque diziam isso ser dom do demônio que coisa né isto é muitas pessoas estavam sendo ensinadas acerca do retorno do Senhor Jesus por homens que acusavam a experiência pentecostal de ser do diabo isso está na enciclopédia britânica para o 1.12 publicado em 1966 página 648 e 649 bom você quer mais o que só se vier um anjo do céu e falar para vocês irmãos acho que está mais do que claro que com relação a documentos você só consegue provar isso se forjar os documentos se você conseguir forjar manipular fazer uma fake news você consegue mas se você for transparente em tudo que você for mostrar você vai perceber que essa doutrina é uma doutrina nova e não faz parte da história da igreja portanto o pré-tribulacionismo é um sofismo amém queridos fica essa palavra em nome de Jesus e de e é a e e a e e e e e e e e Obrigado.